Como que a Brocade avalia o ano de 2014 no Brasil? O que está acontecendo no Brasil é um reflexo do que está acontecendo ao redor do mundo. Então o que a gente chama de terceira geração, o IDC na realidade chama essa mudança de terceira geração, basicamente ela leva em consideração a necessidade de novas redes, novas tecnologias que possam comportar tudo o que está acontecendo em termos de cloud, redes sociais, mobilidade e big data. Então de uma forma geral o que está acontecendo no Brasil é reflexo de um movimento que está acontecendo em todo o mundo. A necessidade das empresas investirem nessas novas tecnologias, o que cria um paradigma novo, para que surjam novas empresas que possam dominar o que a gente chama de nova era de IP. O que é essa nova era do IP? Então a nova era de IP é que se você lembrar alguns anos atrás o que a gente chama de segunda geração, a segunda geração é aquela geração onde as redes IP foram criadas para atender o que a gente chama de aplicações de missão crítica ou o que a gente chama de best effort. E hoje com todas essas novas tecnologias as necessidades são completamente diferentes. Então nós estamos mudando do conceito de uma rede que foi feita para atender o modelo cliente-servidor para atender essa terceira geração que incorpora todas essas tecnologias que nós discutimos. Esse é o novo IP. Como é que a Brocade entra nessa linha de fornecer essa nova linha IP? Quais são as áreas onde vocês acham que vocês vão ter mais impacto e demanda? Eu acho que o principal impacto com essas novas tecnologias é o fato de que muitas coisas que hoje são consideradas na cabeça do cliente vão mudar. Tradicionalmente você sempre teve redes construídas em cima de um legado que é proprietário. Então os fabricantes eles tentam sempre fornecer uma solução, um lock-in, que mantém o cliente fixo a uma arquitetura. Só que essas novas redes elas demandam sistemas abertos. Então é aí que a Brocade entra. A Brocade é um grande player no mercado de data center e a nossa principal perspectiva nesse mercado é o fornecimento de sistemas abertos que possam oferecer redes onde o cliente seja o agente da mudança e não mais o fabricante. Vocês são aderentes ao OpenStack? Totalmente. Hoje a Brocade consegue fornecer uma solução completa, totalmente aderente ao sistema de OpenStack, redes SDN, ou seja, redes que são totalmente programáveis por software. Isso oferece ao cliente o quê? Oferece ao cliente a possibilidade de ter o controle em cima da infraestrutura. A infraestrutura ela não é mais rígida, ela é elástica, ela cresce e oferece desempenho para o cliente de acordo com a necessidade que ele tem. E as operadoras brasileiras, elas estão preparadas para essa nova era IP? Elas estão se preparando. Recentemente eu vi um depoimento na realidade da entidade máxima, pode-se dizer, dentro da telefônica referente à IP, que ele diz que pelo menos 30% de todas as novas redes da telefônica, elas vão se basear em cima de tecnologia de NFV, ou seja, virtualização de funções de rede. E por que a telefônica tomou essa decisão? Porque ela entende que o papel da operadora hoje é fundamental para o crescimento dessas novas redes. Antigamente o que acontecia? O poder de compra do mercado IP, ele pertencia ao mercado enterprise. Com o tempo ele migrou para os service providers, principalmente para os cloud service providers, que estão oferecendo uma gama de serviço muito grande para as empresas. E depois disso? Bom, depois disso o próximo passo é ter as operadoras fornecendo infraestrutura e backbones, que pela extensão geográfica que elas conseguem ter, elas são fundamentais nessa nova era. Então hoje o tráfego de dados dentro das operadoras, ele cresce de uma forma exponencial e vai necessariamente se tornar a maior fonte de receita para as operadoras. Portanto, elas estão extremamente preocupadas com essa mudança. Essa questão da migração do IPv4 para o IPv6, isso influi nessa nova era IP? Muito, porque hoje você fala que são bilhões de novos dispositivos que se conectam à rede. A gente não está falando mais de computadores, mas a gente está falando de todos os dispositivos móveis, os seus smartphones, os seus tablets, os próprios notebooks e todos os demais devices, até uma geladeira, um carro, que pode se conectar à internet, para que de alguma forma possa fazer parte de todo esse novo contexto. Então, IPv6 é a única forma de você conseguir fazer com que você tenha bilhões de dispositivos conectados na infraestrutura de rede. Ele é fundamental para essa terceira plataforma. O Brasil está atrasado nessa migração? O Brasil é um dos maiores consumidores ainda, foi recentemente, até muito pouco tempo atrás, um dos maiores consumidores de IPv4. Só que hoje o IPv4 não está mais disponível. Então, as empresas, talvez pelo alto custo Brasil, como a gente fala, sempre tentam estender ao máximo a vida útil dos equipamentos que eles possuem, equipamento legado. E por isso esse atraso para essa mudança do novo padrão de IPv6. Só que já não tem mais alternativa, porque não tem mais IPv4 disponível. Então, agora as empresas estão atrasadas, mas elas precisam migrar toda a plataforma que elas possuem para IPv6. Óbvio que ainda existem tecnologias que permitem você conviver com uma infraestrutura de IPv4. Mas as empresas que realmente levam a sério todo esse conceito de mobilidade, milhões de novos aplicativos, oferecer novos recursos para os próprios clientes, elas precisam investir em IPv6. É um caminho sem volta.